Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Ignoro essa cara feia aqui, mas acabei de acordar agora, tomei meu remédio. O que eu vou fazer hoje? Hoje é domingo, dia 21 de março, né? E hoje é um dia muito especial, por quê? Porque o meu pequenininho, meu caçula, faz aniversário hoje. São 10 aninhos que ele tá fazendo hoje e a mamãezinha vai preparar um cafezinho da manhã pra ele, tá? Um café simples mesmo, nada demais, mas, né, gente, é só pra não passar em branco. Eles estão dormindo ainda, né? Não sei se eu falei agora, agora são 7 horas da manhã. Eu vou preparar aqui um cafezinho pra hora que ele acordar, né? E eu vou gravar o meu dia pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá? Vai ser um dia comum mesmo, normal, mas especial, né? Porque ele veio ao mundo hoje. Então, eles, bora me acompanhar nesse café da manhã, tá? É isso. Beijo, bora fazer um cafezinho, gente, e... E tem um pão de quiso pra assar, tá? E aí 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 Vamos lá. O cafezinho pronto. Agora, gente, eu vou montar uma manhãzinha de café da manhã aqui e vocês vão me acompanhando daí, tá bom? Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, pessoal, como que ficou a nossa mesa de café da manhã. Eu amei essa mesa, achei que ficou muito bonita. Ficou bem colorida, né? O que vocês acharam? Olha só, coloquei ali umas coisinhas pra gente tá comendo, né? Café, leite, suco, frutas, chocolate, pêta, pão de queijo. Ali tem umas bisnaguinhas com requeijão e um misto queijo. Olha só. Olha só pra vocês verem. Eu amei, gente. Amei. Ficou maravilhosa, bem colorida. O que vocês acharam, hein? Eu achei perfeito, gente. Agora eu vou acordar ele pra gente tomar cafezinho, pras coisas não esfriarem. Tchau. 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 Pode abrir Amor, vem cá tomar café com nós O que você achou, meu filho? Fala aqui, ué Tem que experimentar primeiro Gostou? Hum-hum É, eu vou comer, não é? Ah Eu vou fazer um arroz branco também A gente vai assar uma carninha E esse vai ser o nosso almoço, tá bom? Espero que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? E é isso, gente O que eu vou fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês Se eu não falar muito, porque o rádio do meu marido tá ligado, então, né? Não pode, porque dá direitos autorais, né? Eu vou pegar uma mandioca aqui no meu congelador Cozinhar dessa amarela aqui, ó Essa mandioca, ela é muito boa Vou fazer dela hoje Quem gosta de mandioquinha cozida com carne assada, a gente ama aqui, né? Aqui em Goiás não pode faltar mandioca com churrasco Muita gente acha estranho, mas aqui pra gente é super comum, gente, super Tá colocando agora aqui minha mandioquinha pra cozinhar água, já tá fervendo Ela é daquela mandioca amarela, tá vendo? Ó Tá descendo fumaça Vou colocar alguns pedacinhos aqui E aí eu gosto de colocar também um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal, tá? A gente gosta assim Tem gente que coloca margarina também, eu não gosto não Eu não gosto de colocar Eu não vou colocar muito, porque só dá gente, né? Aí agora eu vou colocar o sal e açúcar Um pouquinho de açúcar Só isso, gente E uma pontinha de sal E só tampar Ok? Prontinho E aqui eu tenho um ovo pré-cozido, tá? Eu coloquei ele pra cozinhar por um, dois minutinhos só Porque eu não quis pôr ele totalmente cru, tá bom? Por isso que ele tá assim Então agora eu vou levar o ovo, as pimentinhas e o limão pra bater Vou acrescentar o sal E depois eu vou acrescentando um fio de óleo aos poucos Até ele dar o ponto, tá bom? Bom, gente Aqui eu vou tirar aqui essas coisinhas brancas aqui Tá vendo? O coraçãozinho, ó E vou temperar pra gente tá colocando no palito Pra assar Aí eu vou tirar só essas coisinhas brancas aqui Tá vendo? E vou temperar ele E mostro pra vocês Olha só Tira esse negocinho aqui, ó Tchau E aí E aí Amém. Amém. Olha, gente, a consistência da maionese caseira. Olha só pra vocês verem, ela já tá geladinha, tá? Amém. 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 com leite ninho, eles gostam, eu gosto dela pura muito bom então pessoal, o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado do meu almoço, do café da manhã espero que vocês tenham gostado de me acompanhar se você gostou, deixa o seu joinha deixa o seu like aí, tá? pra fortalecer o canal deixa o seu comentário, se não é inscrito já se inscreva e até o próximo vídeo um beijo, tchau